Eu sou pão pra toda obra Deus das asas é minha cobra Minha força não é pra mudar Não sofrerá nem sou puta Porque nem toda feiticeira é comunda Nem toda brasileira é comunda Meu peito não é de ser cor Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é comunda Toda brasileira é comunda Meu peito pode ser de ser cor Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago impregnada no palanque Toma de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria, ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu curado é mais em cima Porque nem toda feiticeira é comunda Nem toda feiticeira é comunda Meu peito pode ser de ser cor Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é comunda Nem toda feiticeira é comunda Nem toda feiticeira é comunda Meu peito não é de ser cor Sou mais macho que muito homem Rata da 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 Obrigado.